Salve Guerreiro e Guerreira Branca aqui, sem enrolação, para mais um Nenso TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo falando de desfalques no Fluminense, pois se havia alguma expectativa em Caio Paulista e Gabriel Teixeira, eles sequer viajaram para o Equador. A lista dos que viajaram vai estar aparecendo aqui do lado. E eu te pergunto, o que você faria? Reutilize o esquema da partida contra o Inter? Troca só uma peça por outra que arrisca um Kaique ou Luca? Deixa aqui nos comentários. Na sequência, tem jogador deixando o Fluminense, que trata-se do cria de xerém, Matheus Mascarenhas, que foi emprestado até o fim do ano, quando seu contrato também se encerra com o Flu, e irá reforçar o Sampaio Corrêa para a disputa da Série B. E aí, Tricolor? Uma pena? Para finalizar, vamos falar de Roger Machado, pois segundo o site, só a classificação da Libertadores o mantém como técnico do Flu, e de acordo com o Amaral, do Arena SBT, o substituto será o Rogério Senni. Confere aí. Se o Rogério não classificar, o treinador do Fluminense vai ser o Rogério Senni. É certo? Opa, coitado o Fluminense. Se o Fluminense não classificar, o Rogério Senni está sendo sondado para ser o treinador do Fluminense. Opa! E aí, torcedor? Eu não consigo dizer que é fake, porque eu não tenho uma fonte que afirme o contrário, mas conforme já falamos aqui, eu acho muito pouco provável que o Rogério seja demitido e o substituto seja alguém diferente do Marcão. Mas e você? O que acha? E se a opção fosse apenas essa? Roger ou Rogério Senni? Qual seria a sua decisão? Deixe aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação, deixe o like se gostou, o dislike se não gostou, compartilhe esse vídeo aí nas nossas redes sociais. Um cheiro. Saudações do Clube. Saudações do Clube. Saudações do Clube.